Nosso herói trabalhou uns dias de domador de cavalos e potros e vacas e tudo quanto é coisa. Ele até acha que é o rei do gado, mas esse serviço é muito cansativo e ele já está querendo procurar outra coisa. Mas que turno caboclo desse domador de cavalo. O problema é que dá muita dor na escadeira né? Mas foi bonita. Ai que dor nas costas que dá da gente ficar andando a cavalo. Olha o postário que aqui tem uma vaga lá na Rima Móveis lá. Vou lá ver se você consigo uma vaga lá. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Estava vendo aqui o currículo, o senhor é o Antônio? Meu nome é Antônio da Silva dos Santos. Quantos anos o senhor tem? Tenho 51. Uma boa ideia. Qual é o cargo que o senhor pretende? De vendedor. Mas me diga uma coisa, o senhor ficou quanto tempo no último emprego? Fiquei três dias. E no antepenúltimo, o senhor ficou quanto tempo? Um dia e meia. Meu Deus do céu. Não. Mas me diga uma coisa, o senhor gosta de trabalhar? Não. Mas por que então que você quer a vaga? É que eu tenho muita conta para pagar e tenho seis filhos para dar de comer. Ah, muito bem. Muito bem pela sinceridade. E me diga uma coisa, quanto que o senhor quer ganhar? Eu quero ganhar vinte mil. Não, mas a gente vai pagar o salário normal. Vai pagar mil e duzentos. É, não paga todas as contas, mas tá bom. Não, mas podemos encaixar o senhor em outra vaga. O que o senhor gosta de fazer? Eu gosto de tomar um gole e dormir um sono. Não, mas sabe do quê? Vamos fazer o senhor virar homem. Me dê a carteira do senhor aí. Nossa, mas a carteira do senhor nunca foi assinada, tá em branco. Pesado, vem aqui. Pega o senhor, vamos fazer e trabalhar. Eu não quero nesse salário, não quero. Não, não vai ser esse salário. É mil e duzentos, desconta, fundo de garantia, INSS. O senhor vai receber menos de mil. Pode levar, pesado. Eu não quero trabalhar, por amor de Deus, minha sorte... Moço, faz o que está aqui, o sapato. Você não está vendo, está ali o preço. Nossa, que grosso. Moço, posso falar com o gerente? O gerente é esse, boca aberta ali. Pessoal, meus seis filhos me obrigaram a vir trabalhar aqui. Vamos entrar lá e compartilhando lá. Deixa curtido lá. Organizações Miguebraia